A Alequina do céu, a gente vai ter que tomar cuidado com aquele Pennywise ali do outro lado da piscina! Filho, vem cá, filho! Eu tenho medo! Minha aranha, eu tô com medo! Fica a partir de mim, por favor! Minha aranha, não me deixa sozinha! Não vai se beijar aí, hein! Não vai se beijar! O bebê aranha tá ali do outro lado e o Pennywise parece que tá roubando o corpo do Flash enquanto ele dorme! Você tá vendo aquilo ali em cima? Meu Deus! Deixa eu sair daqui! Deixa eu sair daqui! Deixa eu sair daqui! Papai, é um trem! É um trem! Olha ali, filho! Eu acho que eu tive uma ideia! Peraí, peraí! A Alequina, vai lá perto do Pennywise e vai! Olha só, se acontecer alguma coisa comigo, eu acabo com você, criança! Nada vai acontecer, né, papai? Não, nada! Que isso, A Alequina? Deixa eu pegar o meu taquinho! Pega! Achei! Fica lá do latinho! Vai, papai, vai! Sabe o que eu acho que eu vou fazer? O que, papai? Pega a visão, filho! Aê, toma essa, bandido! Vai, filho! Vai, filho! Toma! Toma, filho! Vai! Toma! Agora a gente vai ter que fugir! Vamos ter que fugir do Pennywise! Minha para ajenico! Cuidado! Cuidado! Ai, papai, milha! Sacou a Alequina! Pacu! Sai, Hulk! Sai, Hulk! A gente vai ter que meter a fuga das policiais. Na pavela? Exato, entra no morro. Entra no morro, filha. Entra no morro, Alequina. Moça. Na pavela? A polícia não quer fazer o morro. Vamos, filho. Alequina, entra no beco que a gente vai descer. Eu tenho que contar o segredo. Eu tenho que contar o segredo. Eu tenho que contar a Alequina. A Alequina nunca vai entrar. Vai, vai, vai. Deu boa. Alequina, agora eu tenho um segredo para contar, papai. Vem cá, vem cá, vem cá. Segredo? Eu sou muito boa em guardar segredos. Não é não. É a futeira para a Dedéu. Então fala isso. Fala, sim. Olha só. O dono desse morro é o Hulk Cabeça Longa. E ele tem um carro do McQueen. A gente poderia roubar. Cabeça Longa, bebê. Sim. É igual o tríceps. O tríceps tem três músculos e um é a Cabeça Longa. Esse é o apelido do Hulk. Tá, filho. Mas aonde que está esse Hulk Cabeça Longa? Papai. Esse é o que? Isso. É o que? É o barulho do Hulk Cabeça Longa. Ele deve estar por aqui, criançada. Aqui. Criançada? Chamou de criança. Nossa, imatura jovenzinha. Eu adoro quando ele fala assim. É o cachorro do Hulk. Vamos seguir. É o cachorro do Hulk, será? Sim. É o Chase. É o Chase. O Chase é o cachorro. Deixa eu tacar uma bolinha para ele. Ei, ei. Não, não, não. Toguinha. Meu Deus. Ele vai para o Hulk. Ele vai para o Hulk. Vamos seguir. Ele vai. Ele vai. Vai lá. Corre atrás dele. O Hulk deve morar dentro dessa casa, gente. Vamos entrar. Nessa casa? Será? Vamos pegar a lanteiga para entrar. Vamos, vamos. Vamos entrar. Olha. O Hulk Cabeça Longa é beta. Eu sou alfa. Olha. A cara dele é toda pulada. Tem a cabeça longa mesmo. A cabeça dele não é longa. A cabeça dele é enorme. Meu Deus. Cadê? Eu sou uma mexiga. A mulher é cega. Meu Deus. A mulher está batendo na parede. Gente, eu acho que eu tive uma ideia. Eu acho que a gente vai ter que fazer a boa com esse Hulk, hein? Você é o Homem-Aranha, papai. Você é o Homem-Aranha. Eu acredito em você. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Vai, pega o McQueen. Pega o McQueen. Pega o McQueen. Pega o McQueen. Vamos. Está na peça nos outros. Espere a gente. Está voltando. Está voltando, família. Espera, espera, espera. Não, não, não. Não atropela. Não atropela. Não atropela. Entra, 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 entra. Vem, mulher. Vamos. Eu pego minha visão. Yeah. Vai ter que fugir dos outros travidantes. Eu vou virar mototáxi. Cadê? Cuidado. McQueen táxi. Pega, 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 pega. Vai. Ah, ele. Acabou de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Meu Deus. Está pegando fogo. Então, conserta, 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 conserta. Conserta, conserta. Uou, uou, uou. Não, McQueen. Você não pode explodir o McQueen. Uou! Uou! Ele continua pegando fogo! Yeah! Filho, vai dar uma, a gente vai ter que levar ele pra água! Pega pra água, meu Deus, papai! Aqui, aqui tem água, filha, aqui tem água! Vai ficar exploda, papai! Pai! Não deu certo! Pera, pera, pera! Conseguimos! A gente tá pegando fogo, filho, ainda! Opa, não! Sai! Pronto! Não! Não! O McQueen do cabeça longa, papai! Não, todo o nosso trabalho suado! Foi jogado em vão! O McQueen tá aqui pra mim, criança! Mas ele não está mais, né? É! O Hulk vai ficar bravo com você, papai! Gente, será que aqui tem tubarão? Eu tenho medo! Me... Me ajudem! Crocodile! Tem crocodile aí! Ah, não! Eu tenho medo, minha aranha! Me salva! Cadê essa mulher? Eu não sei onde é que ela tá! Eu também não, papai! Pra mim ela tava lá no esgoto! Nem tava aqui, filho! Papai, eu vi ela pulando na água! É só dela... Charles, vai caçar a mulher! Vai! Aquilo aqui! Ela desistiu! Ai, tá aí, ó! Eu tô aqui! Ai, quantos tubarões! Fica assim, meu amor! Vem cá comigo! Eu te amo, tá bom? Ai... Fala assim! Eu só não posso beijar você na frente do meu filho sendo devorado por tubarões! Bebê! Ah! Charles! Não! O meu filho foi devorado pelos tubarões enquanto eu tava distraído! Calma! 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 Homem-aranha! Não! Um! 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 lovers! Essa! É mais uma vitória da família Aranha! Aranha! peculiar! Espeite seus pais! Coma pouca bolacha pra não pegar diabetes! Seja feliz! Faça exercícios físicos e deveres de matemática! Uhul! Seja melhor! Escove seus dentes porque é caro e dói muito! Ai, como você te deu melhor hoje! é bom relaxar em família nessa linda praia que é um esgoto, tranquilidade e felicidade. Tá batido! Hulk! Ele tá aqui, filho! Toma, que batido! O Hulk tá aqui, ó! Hulk, eu vou deixar você machucar o telefone aí, ó! Pega ele, filho! Pega ele! Pega ele! Sai daqui, Hulk! Sai daqui, Hulk! Toma! Não, ele voou! Você é fiel, fiel! Eu sou maravilhosa! Toma! Toma! Não, não deixe de mal! Toma! Isso! Yeah! Vencemos! Agora a vitória é certa! Agora não tem erro! Conseguimos! Respeite todo mundo, seja feliz! E tamo junto, né, pessoal? Sim! Descobri que sou gênero fluido! Yeah! Aham! Yeah! Uh! Oh, damn! Ah! 20 segundos de tela final! Assiste esses vídeos aí, meu irmão! Yeah! Uh! Aham! Yeah! Uh! Ah! Aham!